Como é a rua onde você mora? Tem iluminação pública, calçada, meio fio, rampas de acesso? O censo do IBGE, divulgado hoje, mostra como é essa realidade no país. Nesta área, na periferia de Brasília, os moradores aguardam a transferência para um conjunto residencial que vai ser construído. As ruas aqui não tem asfalto. O problema que dá é que entra lama dentro dos barracos, né? É, aí vira lama e entra dentro dos barracos. Vem lama de lá, de cima dos asfaltos, entra na área de transição e entra nos barracos. Como é que é caminhar aqui em período de chuva? É ruim, é ruim porque a gente tem que sair de chinelo, porque sapato não dá, porque lameia tudo. E os moradores têm de improvisar com a iluminação pública. A gente acende as luzes dos barracos, cada quem acende as luzes dos barracos. Eu acendo a minha, a vizinha acende a dela e fica claro. Há poucos quilômetros dali, a situação é bem diferente. Esta área de classe média na capital federal é toda asfaltada. Tem iluminação, calçadas, meio-fio e bueiros e as quadras são identificadas com placas. O lugar é arborizado, tem rede de esgoto e coleta de lixo. Aqui também ainda tem aquela aura de ilha da fantasia. Se você sai do plano piloto, a barra fica pesada. Então tem um quê de ilusório. Quem olha o plano piloto, se achar que viu Brasília, não viu. O levantamento do IBGE sobre a infraestrutura em volta das residências brasileiras incluiu quase 97% dos domicílios. Ficaram de fora aglomerados urbanos como as favelas. A iluminação pública está em praticamente todos os lugares. Do modo geral é bem boa. Na parte que eu frequento, aqui, mas ali embaixo, aí é tudo acesinho, tudo bonitinho. De acordo com o Censo Urbanístico 2010 do IBGE, 80% das residências estão em áreas com asfalto. 70% estão perto de calçadas. 60% estão em áreas em que as ruas são identificadas com placas. Sobre as condições de meio ambiente, o estudo mostra que 68% dos domicílios ficam em regiões arborizadas e 41% estão em áreas com bueiros. Sobre os aspectos negativos, 11% das residências convivem com esgoto a céu aberto e 5% com lixo acumulado nas ruas. As rampas de acesso, que são esses rebaixamentos na calçada para facilitar o deslocamento de quem usa cadeira de rodas, são o item desejável menos presente nos municípios brasileiros. Só 4,7% dos domicílios tem uma delas por perto. Mesmo aqui em Brasília, cidade que tem o melhor resultado neste aspecto, as rampas são encontradas perto de apenas 16,5% das residências. O governo federal está fazendo a parte dele no sentido de planejar e no sentido de ter os programas de investimento. Mas é importante dizer que esse serviço ocorre no município, portanto o papel do município é fundamental nesse processo e também dos estados brasileiros, que é um ator importante na solução desses problemas.